Ho, ho, ho! Boas festas e um Feliz Natal para todos vocês aí desse lado da Football Emotion PT aqui no nosso canal do YouTube. Esta é uma das minhas alturas favoritas do ano, não é só por apenas ser o Natal, mas sim porque chegamos àquela altura do ano em que nós vamos falar dos meus Top 5 de produtos. E hoje é dia de Top 5 de sapatilhas de futsal. Vamos começar então com a minha lista, mas antes de avançarmos para a minha 5ª posição, quero fazer apenas uma chamada de atenção e também para guiar vocês para aquilo que vai ser os nossos 3 Tops de produto de 2021. Hoje é o Top de sapatilhas de futsal. As sapatilhas de futsal vão e foram escolhidas de acordo com as minhas preferências, ou seja, isto é um Top do Bruno, não é o Top da Football Emotion. E também não se esqueçam de uma coisa, as sapatilhas estão organizadas da 5ª para a 1ª posição, o que não quero necessariamente dizer que a 5ª é a pior sapatilha. Esta 5ª sapatilha é muito boa, porquê? Porque entrou no meu Top 5, quero que vocês tenham isso em atenção. E também fiquem atentos para os próximos vídeos para saberem os motivos porque é que eu escolhi os produtos que vão sair nos próximos vídeos de Top. Vamos então começar com a minha 5ª posição. A minha 5ª posição vai para as novas Munis Prisma. E digo novas porque, vocês como podem ver já, temos todo um novo redesign, um restyling da parte superior e também da solar destas sapatilhas. Na geração anterior, tínhamos uma sapatilha que era um pouco mais baixa, ou seja, tinha um perfil um pouco mais baixo e nesta ocasião o perfil aumentou muito. Mas, como vocês sabem, eu não gosto de sapatilhas futsal de perfil médio-alto. No entanto, estas, estas sim que eu gosto. Porquê? Porque já tive a oportunidade de experimentar. Não testei esta sapatilha a fundo, não. Elas entraram aqui por dois motivos, mesmo por isso, por serem uma novidade, por estarem muito mais bonitas a nível do nosso olho, ou seja, chamam muito mais a atenção. Também o esquema de cores da sapatilha está brutal, na minha opinião, como vocês podem ver. Mas, vamos falar sobre o conforto, que é isso que eu sim quero falar. Porque, apesar de ter apenas provado a sapatilha ou experimentado a sapatilha por uns minutos, a primeira coisa que eu notei foi o grande conforto que nós temos. E esse grande conforto que nós temos devido a esta tecnologia X-Lite, nós temos aqui na zona do calcanhar até à zona intermediária da sapatilha, que nos dá um grande conforto desde o primeiro momento em que nós calçamos as sapatilhas. Temos dois sets diferentes de palmilhas para colocar dentro das sapatilhas, dois sets que também vão nos dar um pouco mais de conforto ao fazer que a sapatilha esteja um pouco mais baixa e assim tu também se sintas um pouco mais baixo de acordo com a palmilha que tu queiras colocar dentro da sapatilha. E depois vamos já falar também aqui da zona da biqueira. A zona da biqueira tem uma conjugação de materiais completamente diferentes. Um pouco de pele natural aqui nesta zona, o que permite com que o conforto e o toque com a bola seja muito, mas mesmo muito melhor. A nível da durabilidade temos uma peça de camurça que vai desde aqui desta zona, passa pela biqueira, como vocês podem ver, e estando-se até aqui a esta zona, também vai aumentar um pouco mais a sua durabilidade em conjunto com a biqueira com costura como nós temos aqui. E depois também temos para ajudar um pouco mais a respirabilidade e ajudar com que a sapatilha seja um pouco mais leve. Todo este painel de mesh que nós temos aqui, que também percorre por toda a língua interna e toda essa conjugação de material sintético aqui na zona dos laterais faz com que a sapatilha, apesar de ser de pele natural e ter uma tecnologia que faz com que a sapatilha esteja um pouco mais alta e possa parecer um pouco mais pesada, realmente não o seja. É uma sapatilha bastante flexível aqui na zona da biqueira, que também é muito importante para quem joga futsal, e na sua conjugação total fez com que ela entrasse mesmo neste top 5 diretamente, devida toda essa conjugação perfeita de valores que ela tem entre a sua parte superior e a sua sola. Vamos então para a 4ª posição. Na 4ª posição temos então a Joma Dribbling. É uma sapatilha que eu já falei anteriormente no vídeo que fiz há cerca mais ou menos 2 meses, não sei se foi tanto, mas realmente 2 meses em que falei de sapatilhas de futsal a um preço bastante atrativo. Nós temos então aqui a Joma Dribbling. Estas sim já são umas sapatilhas, como vocês podem ver, de perfil baixo e como vocês vão poder ver, talvez sejam quase todas as minhas sapatilhas de perfil baixo, porque eu como sou um pouco mais alto gosto desse detalhe, não necessito e também não preciso de um grande apoio aqui na zona do calcanhar a nível de amortecimento, como vocês podem ver. Esta sapatilha sim não tem que ser um grande amortecimento, mas o que ela tem sim é uma sola com bastante gripe para poder jogar em qualquer tipo de piso dentro de pavilhão, seja ele já de madeira ou desse novo material que nós encontramos em quase todos os pavilhões onde jogamos futsal. Depois também temos uma conjugação perfeita de materiais sintéticos por toda a sua parte superior, também com um pouco de pão natural aqui na biqueira. A biqueira também está protegida, mas por exemplo, já não tem essa camurça que tem as munis prisma, por exemplo, mas isso não faz importância absolutamente nenhuma. E depois também temos então SPS ultra, ultra leve que elas têm e também um pouco de durabilidade, porque este material sintético, como é revestido com uma película protetora, faz com que a durabilidade da sapatilha seja um pouco maior. No entanto, tem um ou outro detalhe que eu considero que devia chamar a atenção a vocês e desse fato, que é o peso. O peso da sapatilha não está muito equilibrado, não. Por exemplo, nas munis prisma, sim que está, porque se vê-se que a sapatilha tem todo o peso muito bem distribuído por toda a sapatilha, no entanto, esta não. Eu sinto o peso muito, mas mesmo muito inclinado aqui para a zona do calcanhar. Creio que isso foi para todo aquele jogador que gosta de sentir um pouco mais de suporte aqui na zona do calcanhar. Porquê? Porque contraforte ao ser, ter uma peça interna e também estar revestido aqui por fora, faz com que o peso venha todo aqui para trás. Este é o único detalhe que eu queria chamar a atenção. Não é um nível negativo, mas espero que vocês tenham atenção na hora de pensarem em comprar estas Joma Tribu. A coisa agora já começa mesmo a aquecer. Porquê? Porque já entramos no top 3. E a medalha de bronze do meu top 3 de sapatilhas de futsal vai por uma novidade, uma segunda novidade que nós temos. Uma novidade que nós na Football Emotion tivemos o privilégio de apresentar em primeira mão e em exclusiva e vai para a Street Gato. Esta sapatilha não entra já diretamente na posição número 1. Porquê? Porque ainda nota também como, por exemplo, com os Munis Prisma, não tive a oportunidade de experimentar a sapatilha a fundo. E quando comparo esta sapatilha com as outras dois que ainda tenho que apresentar, ainda noto cá algo que eu gostava de experimentar para saber, realmente, dar-vos a minha opinião a 100%, especialmente aqui na zona do amortecimento. Mas vamos então começar a falar sobre esta sapatilha. Temos aqui uma sapatilha que na minha ótica está perfeita para todo aquele jogador que queira jogar futsal, também queira jogar futebol na rua e também queira fazer freestyling. Porquê? Por a sua sola. Temos uma sola que está perfeita para todo esse tipo de atividades que nós queremos fazer com a sapatilha. Temos uma sola que está toda cheia de gripe, de ranhuras. Parece que tu, ao passares a mão na sola, vais sentir mesmo isso. Apesar da sola não ser dessas solas que nós vemos nem nas Riato Gato, nem nas Lunar Gato ou de peças diferentes, vejo que apesar de ser só uma única peça, está muito bem estruturada, tem muito gripe e vai-te dar gripe em qualquer tipo de piso onde tu estejas a jogar com ela. Portanto, a sola está perfeita, na minha opinião, nesse aspecto. Passamos então para a parte superior. Para a parte superior, e é aí onde já vou começar a falar já, temos novamente a questão do peso. O peso, vou já dizer, não é uma sapatilha excessivamente pesada, não. No entanto, e como por exemplo com a Joma Dribbling, o peso está muito inclinado aqui para a zona de trás. Ou seja, é uma sapatilha, como vocês podem ver, é de perfil baixo, como por exemplo a Joma Dribbling de som, e é todas aquelas sapatilhas que eu escolho vão ser sempre todas de perfil mais baixo. Mas, devido ao amortecimento, nós temos aqui na zona da parte de trás, e também ao fato de o contraforte ser interno, como vocês podem ver, e apesar de ser, notar-se um pouco duro, é bastante confortável. Já mencionei isso no vídeo da review que eu fiz. Além disso, vou-vos deixar o vídeo dessa review aqui em cima, para vocês poderem ver todas as novidades sobre estas sapatilhas. Temos esse peso excessivamente colocado aqui atrás. Para quem não sofre problemas de calcanhar, ou para quem, por exemplo, isso vai ser mesmo um incómodo, eu acredito que não vão gostar muito das sensações nesta sapatilha. Mas, vamos falar então daquilo que realmente eu gosto na sapatilha. Aquilo que eu gosto na sapatilha é que temos uma conjugação perfeita também na sua parte superior de pele natural com materiais sintéticos aqui nos laterais. O material sintético aqui nos laterais faz com que a sapatilha seja muito, mas mesmo muito mais leve e também ao mesmo tempo um pouco mais respirável. E depois, na parte da biqueira, temos então essa parte de camurça, toda em camurça, que faz com que o toque de bola seja muito mais natural. Também faz com que esse conforto seja ótimo desde o primeiro momento, aqui na zona da biqueira. E depois temos então aqui, nesta zona e também aqui nesta zona, dois painéis de camurça com um pouco mais de volume, que isso também é para evitar o desgasto. Ou seja, um ponto a favor da sapatilha, naquilo que quer dizer do desgasto. Porque esta sapatilha, como eu já disse, está pensada para jogar futsal, para ir à rua, para estar a fazer freestyle em qualquer tipo de sítio ou em qualquer tipo de pavimento. E isso vai fazer com que a sapatilha passe por um desgasto muito, mas mesmo muito maior. E ela assim, nesse momento, está preparada para aguentar todo esse tipo de desgasto. Vamos então avançar para a medalha de prata, a minha segunda posição, posição número 2 deste top, e são as Umbro Chaleira Pro. Como vocês sabem, e eu já mencionei no vídeo que fiz, quando apresentámos esta nova geração, há já cerca de 2 anos, porque eu creio que desde aí até agora a Umbro ainda não mudou esta sapatilha, e eu acho que, na minha opinião, tomou mesmo uma boa decisão, estas sapatilhas estão perfeitas. Tem o design perfeito, não é um perfil mesmo assim um pouco mais baixo, como são, por exemplo, a Joma Dribbling e as Nike Street Gato, não, é um pouco mais alto, mas também não é tão alto como, por exemplo, as Munis Prisma. Tem um design também que eu gosto muito, tem uma conjugação perfeita de materiais de pele natural, com materiais sintéticos também perfeita, 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 e o peso, já nem vou falar, esta sapatilha é extremamente leve. A nível da sola, também temos uma sola de goma ou de borracha, como vocês querem chamar, daquelas que nós estamos mais acostumados a ver em sapatilhas mais antigas, também funciona muito, mas mesmo muito bem, e o único senão que tem esta sapatilha e que faz com que ela não vá para a primeira posição no meu topo, é mesmo aquilo que é o mais sofre, a estabilidade que o material aqui sintético dos laterais dá ao jogador. Eu não tenho, assim, tanta estabilidade quando faço esses movimentos de ir para um lado ou de ir para o outro, ou de parar e ter que arrancar para um lado com a bola, porquê? Porque ao ser material sintético e não ter, assim, um queijo interno, por exemplo, aqui na zona intermédia da sapatilha, o meu pé dentro da sapatilha movimenta-se muito. Não é um problema grande, não, mas tive, na hora de escolher os tops das sapatilhas e escolher as posições, tive que pensar em todos os prós e os pequenos contras que elas têm, porque são mesmo muito, mas mesmo muito pequenos, e este é um contra muito, mas mesmo muito pequeno. Mas pronto, é um contra, no entanto, tem muitos mais prós, como, por exemplo, o pé natural que nós temos aqui na biqueira. Toda esta camurça aqui na zona da biqueira também protege a sapatilha no que diz respeito à sua durabilidade e depois a questão do peso. A questão do peso, para mim, é fundamental e do conforto, porque esta sapatilha é mesmo muito, mas mesmo muito confortável. Recordem que eu fiz o vídeo de apresentação desta sapatilha num campo de cimento e não tive problema absolutamente nenhum desde o primeiro momento em que coloquei a sapatilha nos pés e na minha ótica esta sapatilha é simplesmente perfeita. É, tambores, faz favor. E a primeira posição deste Top 5 de sapatilhas de futsal de 2021 vai para... Nike Lunargato do Small Sided Pack. Apenas muda aqui o esquema de cores, como vocês podem ver. No entanto, é a mesma sapatilha que nós já apresentamos em Fevereiro de 2019, se não estou equivocado. No entanto, vou-vos deixar o link para o vídeo que fiz da apresentação deste comeback, deste regresso destas sapatilhas nesse momento. E vou-vos já dizer, estas sapatilhas entraram para este Top na primeira posição porque voltei a colocar as minhas antigas sapatilhas, voltei a jogar com elas e senti-me mesmo muito, mesmo, muito bem. E o principal motivo porquê que eu voltei a colocar as sapatilhas nos pés foi o mesmo esse. Neste último Mundial de Futsal, não vi absolutamente quase nenhum jogador a utilizarem as Nike React Gato. Apesar de elas terem uma boa sapatilha, terem Flyknit na sapatilha, ou seja, uma tecnologia de futebol 11 numa sapatilha de futsal, aquilo que eu sempre vi foi jogadores a utilizarem estas sapatilhas. Estas sapatilhas são simplesmente brutais. Péu natural, péu sintética nos laterais, Hyperfuse aqui na zona dos laterais para permitir que a sapatilha, apesar de ter um material sintético aqui na zona dos laterais, tenha como um queijo interno para proteger mesmo estes movimentos que nós possamos ter dentro da sapatilha quando fazemos movimentos laterais. Temos então uma biqueira muito protegida por um material abrasivo mesmo. Porquê? Porque este material abrasivo vai proteger tanto a sapatilha do seu desgaste como também vai nos dar um pouco mais de gripe ao ponto do contato com a bola. Ponto fortíssimo a seu favor. Péu natural com muitas costuras, sim, mas estas costuras não nos vão causar nenhum incômodo no momento de calçar a sapatilha e de utilizar a sapatilha. Isso, mas sim vão nos ajudar no momento de evitar que essa mesma péu natural ceda em excesso. Depois temos então aqui a sola. A sola que está dividida em três peças diferentes, sim, para nos dar gripe em todos os movimentos que nós fizemos, vamos fazer em campo. É uma sapatilha perfeita, na minha opinião. Se tivesse de dar uma nota a esta sapatilha de 0 a 10, dava-lhe 10 sem problema absolutamente nenhum. E volto a dizer, o único detalhe pelo qual esta sapatilha ganha a Nike React Gato é segundo as opiniões dos profissionais que eu tenho e também segundo a minha opinião. Quando comparo esta sapatilha, por exemplo, com a Nike React Gato, apesar da Nike React Gato ser uma sapatilha que podia entrar neste top facilmente, esta sapatilha, na minha ótica, ganha também por isso, pelo o seu valor. É muito, mas mesmo muito mais barata que as Nike React Gato e este é um ponto muito forte a seu favor de uma sapatilha que, de nota, leva 10 de 10. E este é então o meu top 5 de sapatilhas de futsal de 2021. Este é o meu primeiro top já deste final de ano de 2021. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se sim, não se esqueçam de apoiá-lo com um like. Comentem aí na zona dos comentários qual é a vossa sapatilha favorita ou se eu esqueci-me de alguma sapatilha. E de resto, já sabem, continuem a subscrever o canal. Não se esqueçam de ativar o sininho das notificações. Muito obrigado a todos a vocês aí desse lado pelo vosso apoio. Tenham todos um Feliz Natal. Da minha parte é tudo. Muito obrigado e vemo-nos no próximo vídeo.